Bem-vindo ao vídeo, as motos que já tive, neste vídeo vou-vos apresentar as motos que mais me agradaram, mas também as que mais me chatearam, e sem mais, entra a intro! E sim, já tive uma scooter, como viram aí pela intro, e não foi nada má, mas primeiro vou-vos falar então da minha primeira mota, ou motorizada, que foi uma DT50LC, precisamente nesta cor, foi uma motinha que foi a minha escolinha, foi nela que eu apanhei os meus sustos, mas comecei a aprender a andar no trânsito, a ver como é que era o comportamento dos motoristas, não é? E foi muito bom começar numa motinha assim, e felizmente ainda a tenho, ainda sou o proprietário dessa fantástica máquina, que em termos de fiabilidade eu não encontrei nada melhor até o momento, são 27 anos, cheio em um ano cabaria, e já serviu o meu pai, já me serviu a mim, ainda vai servir e aos meus filhos, se Deus quiser, e está cá para ficar, olha aí os cavalinhos, que pode faltar aqui nestes vídeos, depois comprei então aí uma X-Tian 600E, e ainda estão muitos, no ano 2000, uma preta e cinza, vou deixar aí, uma máquina espetacular, que veio no momento certo, veio na altura certa, porque era aqueles momentos que eu começava a divertir-me mais, já tinha alguma, digamos, mais experiência, e a mota também não andava assim muito como se pensa, em velocidade, não era nada de estonteante, uma DTR 125 conseguia andar mais, mas vim força e tudo, pá, o barulho, aquela sensação, era algo espetacular, foi uma das motas que me deixou muitas saudades de a vender, porque foi muito divertida, tive a moto há 4 anos, depois começou então aí o namoro, não é, a necessidade de andar com pendura, fazer uns passeios maiores, de autoestrada, e eu decidi comprar uma DTR 6,5 do ano 2004, vou deixar aí, e, esta motinha, pá, cumpriu, foi a motinha correta, gostava muito dela, do design e tudo, acabava de escolher alguns encontros, DTR, foi um modelo que na altura teve algum sucesso, e ainda deve ter, e cumpriu, e eu gostei tanto da moto, que decidi ter uma mais potente, ou seja, decidi comprar a DTR, mas a mil, e foi aí que foi a minha maior asneira, aqui no mundo das motas, infelizmente, não por culpa da marca, nem da moto, mas daquela cópia, daquele modelo que meio que aquilo devia ter algum problema, que me deu imensas chatices, a moto apresentava problemas, começava a soluçar, mas uns soluços assim, intensos, acabava por se desligar, depois começou a soltar os tubos dos coletores, que vem da caixa de ar, até o cabeçote, aquilo que estourava, soltavam fora, o concessionário decidiu, pá, sempre a tentar em ajudar, decidiram-me afinar as válvulas, estamos a falar de uma moto que nem 500 quilómetros tinha, portanto, desmontar o motor, afinar válvulas, depois foi uma centralina, colocaram uma centralina de outra moto, para experimentar, mas o problema não estava ali, tentaram remapear a injeção de combustível, ou, pá, fizeram imensas coisas, a moto foi melhorando, mas ficou sempre aquele receio, não é, aquele medo, a sair dela me falhar, e que decidi trocá-la, e foi uma moto que me marcou por isso, pelo aspecto negativo, não que eu, pá, não acredito na marca, aquilo que não acreditar, era uma moto japonesa, mas aquela cópia em si, pá, foi uma desgraça, foi um problema em cima do problema, acabou por ficar melhor, eu até quando a vendi, ela praticamente não apresentava sintomas, mas eu decidi trocar aí por uma Honda, CV600F, esta moto, que era a minha primeira 4 cilindros, foi um modelo com ABS, na altura ainda se fazia aí publicidade, aí ODS, agora é quase obrigatório, pá, foi uma motinha muito fixe, eu estava tão cheio da eletrónica de injeção, comprei esta, que não era a carburador, salvo erro, tinha cerca de 75 cavalos, pá, mas andava bem, era uma moto, pá, suave, como se pode esperar, aí de uns 4 cilindros, muito linear, um barulhinho espetacular, mas com o avançar das coisas, acabei por decidir vendê-la, porque não estava a dar tanta utilidade, tinha acabado de ter um problema com o carro, estava a precisar de dinheiro também e precisava de algo mais, mais económico e foi aí que surgiu a scooter, esta scooter, esta scooter é uma Burgmann 200, uma motinha, pá, bem na cabia, para andar na cidade, uma scooter é espetacular, para dar umas voltinhas, continuou a ser espetacular, pá, em conforto, aquilo é um sofazinho com rodinhas, tem espaço de arrumação, não há cá peizinhos ao frio, nem nada disso, a gente até poupou aquelas capinhas, aquilo era espetacular, só que é uma scooter, não é? E há sempre aquele, pá, uma scooter não é uma mota, e pá, acabei por começar a andar menos com a mota, não é? Tentanto, nasci o meu primeiro filho, a atenção, não é para ele, não é? O tempo também começa a ser mais dedicado a ele, e eu decidi então vender a mota, mas para não estar ali parado, a desvalorizar, ia ficar com a ideia que mais chegava mais tarde, iria adquirir uma nova mota, coisa que não aconteceu, foram quase 10 anos, 10 anos sem eu ter uma moto, consegui andar numa, de vez em quando, até tive um grande amigo meu que me emprestou uma Aprilia, cá para o Norte, Sérgio, se estivés a ver isto, pá, um grande abraço, e obrigado, uma mota também espetacular, mas não foi minha, portanto, não faz parte aqui do vídeo, e passei estes anos todos, e quando cheguei, então, aí, em uma idade que começou-me a bater, então, a saudade, a vontade, a andar na mota, pá, decidi novamente ir a um stunt, mas óbvio, e procurei uma motinha alguma que me surpreendeu, pá, conquistou-me pelo barulhinho, foi uma Naked, foi a CV 6,5R, aquela Café Racer, que é um modelo, o, é Café Racer, é meio, eles, nem é o café, ou assim, qualquer coisa, pá, a motinha estava fixe, estava muito bonita, eu também a comprei com aquela intenção, ó, isto é só para dar umas voltinhas, para ir tomar um cafezinho, nada de muito grande, pá, aí assim foi, comecei assim, comecei assim, a passear, tentava ver, o homem levantou a mão, não havia aqui nada, comecei a dar uns passeios, a vontade começou a vir, cada vez mais vontade, cada vez só andar mais, mais quilómetros, é claro, não é, a verdade tinha que vir, a motinha para fazer quilómetros, não é, não é o ideal, ficava todo estouradinho, a fim de 240, 250 quilómetros, já tinha que parar, já me via a rasca. Começaram a vir essa paixão, essa vontade, começaram também a família a querer andar e tudo, então eu decidi, pá, decidi arriscar a minha moto de sonho, comprar a moto que eu ambicionava um dia vir a ter e felizmente comprei esta moto, esta BMW, foi com ela que comecei o canal, tenho aí muitas imagens e recordações desta máquina e vou deixar aí as fotos, um slideshow assim nesta máquina, mas tenho aí muito conteúdo aqui da BMW no canal, para poderes ver, se estiveres interessado. E é isto, meus amigas, fica então aqui o vídeo das motos que eu já tive, foram oito motinhas, todas elas com as suas características, deixa aí também as que mais te marcaram e obrigado por assistires, deixa aí um like se gostaste, ajudas aqui na motivação e crescimento do canal, para trazer aqui mais conteúdo como este, aqui por estas estradinhas do norte, estamos aqui em Vieira do Minho, um grande abraço e até um próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho